Está bem escuro aqui, mas eu não me lembro desse boneco. Deixa eu ver se eu acho uma lanterna aqui. Ah, está aqui uma lanterna. Eu tenho certeza que é neste condomínio que mora a família Araújo. Mas qual a casa deve ser? São muitas casas. É praticamente impossível descobrir. Mas se eu sou o mais inteligente, o mais forte, o mais valente e o mais inteligente, eu vou encontrar a casa da família Araújo. Deve ser por aqui. Eu acho que é aquela ali. Sim, eu tenho certeza. O que é isso? Eu conheço isso. Eu já vi em vários vídeos da Sara de Araújo. Eu tenho certeza que eu encontrei a casa da mulher Araújo. Vamos ver se nós temos que entrar. Vai ser mais fácil do que eu pensei. Não abre. Não abre. Deve ser biometria. Não abre. Não abre. Não abre. Deve ser sombra. Vai. Não funciona. Não funciona. E agora... E agora eu não vou conseguir invadir a casa da família Araújo. É o meu fim. É o meu fim. É o meu fim. É o meu fim. E agora? Eu nunca perdi uma batalha. Todas as casas eu consegui invadir. Isto é meu fim. É o fim do Face. Eu não vou conseguir entrar na casa da família Araújo. O que é isso? O que é isso que está vendo? A porta abriu. Eu consegui. Eu sou muito inteligente. Agora sim eu vou invadir a pássara da família Araújo. Tem um cachorro. Tem um cachorro aqui dentro. E agora? O que será de mim? Sim. É a Náxia. Eu conheci. Calma, cachorrinho. Calma, calma, calma. Eu não preciso bater. Eu sou da vontade. Vou nadar. Vou nadar. Calma, calma. Eu sou feliz. Eu não faço mal ainda. Eu não quero. Eu só quero invadir nesta casa. Como da filha. Hum! Quero ter muita comida nesta casa. Mas cadê ele? Cadê a família Araújo que eu não estou vendo aqui? Ah! Será que eles estão lá em cima? Será que eles saíram? Ah! Será que tem comida aqui? Ah! Ali? Eu estou vendo um movimento que parece que está vindo da cozinha. Olha isso! Um absurdo! Eles estão ali conversando. Eles estão felizes. E eu aqui faminto. Eu estou com fome. Ah! Está todo mundo ali? Ah! Está ali a Amanda, o Rafael. O que que é isso? Ah! A Sara de Araújo está com o Lucas Rocha e a família Rocha. É um absurdo! Eles não me chamaram. A Manoela também está. Ah! Eles me pagam. Eu vou aprontar. Eu vou aprontar com essa família Rocha e a família Araújo. Ai, já comi muito. Vocês comeram com o Lucas também? Sim! Ai, achei. Achei, achei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já sei. O que que vocês acham da gente assistir um filme de terror? Não, não, não. Não. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Eles querem assistir um filme de terror. Eu sou o trollador aqui nessa casa e agora vou fazer com ele uma trollagem. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Olá, pessoal. Está começando mais um vídeo aqui do canal Família Araújo. Olá, garanhado. E olha só quem tá aqui em casa, pessoal. Família Rocha! Gente, a Família Rocha tá aqui com a gente. Oi. E a gente ia assistir um filme de terror, mas escutamos um barulho, o que foi isso? Foi você, Sarah, que trollou a gente? Calma aí. A Sarah tá com a gente aqui. É verdade, né? Gente, aí eu acho que foi lá pra trás e a gente vai ver o que é. Foi tudo, Lucas! Foi, eu não pensei, Lucas. Você é louca, hein? Não, vai dar barulho. Eu pensei que você tava aqui. Eu acho melhor que a gente vá lá fora ver o que é. Vamo lá. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Eu vou na frente. Deixa eu virar aqui a câmera, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E também vai no canal da Família Rocha, que tem muito vídeo legal lá, né? É isso aí, deixa o seu like lá também. Eu acho que é o Face, porque eu sei que quando a gente vai pra um lugar, ele vai. Será, Lucas? Será? Não é o Face, tá por quê? O Face tem que seguir a gente. Dessa vez, ele saiu sem ninguém ver. Ah, então... Deixa eu virar aqui a câmera. Vamo lá. Vamo ver o robô de dentro. Agora vamos lá. Olha... Ô, Amanda, olha. Eu tô achando que essa janela tá aberta. Deve ter batido algum vento e caiu alguma coisa no chão. Será, hein? Nastya, você viu alguma coisa, filha? Não. Você viu, meu pimpame? Acho que não. Eu acho que não é nada, gente. Não é nada. A gente tá só com medo, né? Vocês já assistiram muito filme de terror. Ai! Eu acho que... Tem aqui uma coisa! O que foi, Manu? Meu Deus do céu! O que foi? O que foi ela? O que foi ela? Calma. É só um boneco. É só um boneco. É só um boneco. Deixa eu... Vou mostrar a câmera aqui. Eu me lembro de comprar um boneco dele. Oi? Pelo amor de Deus. O que é aquilo ali, Amanda? É um boneco. Eu não lembro que a gente tinha esse boneco, não. Olha só, gente. Será que é um boneco igual o Chucky? Que boneco esse vocês estão vendo? Não tá vendo nada aqui dentro, gente. Não, gente. Tem um boneco ali, ó. Lucas! Eu não lembro desse boneco. Nossa, que boneco é esse, gente? E, Luan, você lembra esse boneco? Vai, Amanda. Vai, vai. Primeiras damas, vai. Ai, não! Peraí, deixa eu ir lá ver. Deixa o tio Rafael vir ver, porque ele que mora aqui, ele que conhece isso aqui. Gente, eu não lembro que a gente tinha esse boneco aqui, não. Nossa! Tá meio escuro aqui. Pessoal, a gente tá aqui na parte onde a gente grava... Isso. Tem várias coisas da gravação dos vídeos. Brinquedo. Tá bem escuro aqui, mas eu não me lembro desse boneco. Deixa eu ver se eu acho uma lanterna aqui. Ah, tá aqui uma lanterna. Poxa, foi ligeira aqui. Nossa! Foi estranho, né? Como assim? Foi tão fácil? Ah, vamos lá ver o que que é isso aqui. Vou virar a câmera aqui, tá? Toma, mana. Tu é mais corajosa que eu. Eu? Não, Lapa! Eu quero ir. Ai, meu Deus. Vamos olhar aqui, gente. É. Isso tem um pouco estranho. Esse boneco. Eu não me lembro desse boneco, mano. Tem uma vaquinha aqui. É? Tem muitas coisas. E o Zé Recório? O que foi isso? Quem tá gripado aqui, gente? Foi tu, Sarah. Foi tu, Sarah, que espirou? Você é Sarah. Esse espirou da Sarah. Que estranho, gente. Mas olha só. Eu tô achando que ele tá se mexendo. Tem uma aranha! Ai, meu Deus! Tira! Quem falou que tem medo de aranha, a voz da pessoa não é da gente. Eu escutei daqui, gente. Vamos ver, vai. Tinha uma ideia. Muito estranho. Eu tinha uma ideia. Eu não lembro desse boneco, não, mano. Ô, Rafael, já que você não lembra desse boneco, o que é que a gente tenta tirar ele pra cá, então? De repente, você vê uma etiqueta, né? Alguma coisa estranha. Vamos ver aqui. Vamos tentar tirar ele daqui. É, bom. Será que a gente tá vendo? Vamos tirar esse carrinho. Gente, mas... Tem que se preparar. Esse boneco para... Olha o pezinho, olha o pezinho. Olha o pezinho. Esse boneco. Gente, esse boneco aí eu não lembro, não. Esse boneco... Ele tá mexendo na mão. Ele é flexível, né? Ele é... Ele é... Ah, tá aí. Alguma coisa. Vamos tentar puxar a Sarinha, vem. Vai, vai. Amanda, você vai? Cadê a Anjana? Nossa! Gente, esse boneco aqui... Se esse boneco anda e se mexe, será que ele, tipo, pessoal, se eu mandar uma flor, ele espirra? Será que você pode... Ah, tem um girassol ali. Tem um girassol ali. Tem um girassol aí. Boa ideia, Lucas. Lucas, é. Deixa eu ver se as luzes acendem aqui. Gente! Ah, acendeu? Nem precisava. Gente, se mexeu. O quê? Hã? Você viu? Se mexeu mesmo. Olha, olha. Poxa aqui, peraí. Meu Deus! Ei! Cuidado! Vai, galera! Meu Deus! Me deixaram sozinho, pelo amor de Deus! Socorro! Socorro! Meu Deus, me dá meu chapéu! Calma, Anacha, calma. Deixa eu virar a câmara. Reunião. Reunião. Um Face! Um Face! Um Face! Um Face! Um Face veio do canal da Família Rocha pra vir aqui. Que isso? E aí? Um Face! Um Face! Peraí, deixa eu deixar ele mesmo. Peraí. Meu Deus! Um Face! Um Face que não toma banho. Foi o que Manu falou. Um Face! Você vai deixar um Face pra mim, por favor? Ué! Um Face! 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 Calma! Um Face! Você entrou no canal errado! É o canal da Família Rocha, meu amigo! Mas eu sou muito forte de vocês! Um Face! Um Face! Um Face! Um Face! Um Face! Um Face! Todo Youtuber que a gente vai na casa, você vai atrás! Não é possível! Você já fez isso com uma belinha também! Pense! É verdade! Mas eu fiquei sabendo que Amanda vai na cozinha muito bem! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos embora aqui! Pelo amor de Deus! 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 Põe a porta aqui, ó! Olá, galera! Vai embora, Face! Não, Sara, entra! Meu Deus, Sara saiu! Não, vai embora, Face! Não, vai embora, Face! Não, não, não! Vai, Manu! Traz Sara pra cá! Não, não, não! Entra, entra! Entra, Sara! Vai, Rafa, entra! Tchau, tchau, tchau! Ufa! Vou trocar a porta! Galera, vocês viram que o Face entrou na nossa casa! E, Sara, como é que tu sai pra fora? Eu achei que era pra todo mundo sair! Não! Eu pensei! Eu pensei que era pra gente ir de volta pra casa, depois a gente voltasse! Eu acho que agora ele vai pegar o avião e vai pro Rio de Janeiro pra casa de vocês! Complicou! Gente, eu fui lá pra fora ver! E o Face e os seguranças já pegaram ele! Ele vai pra fora! Eu tô sério! Eu tô sério! Que coisa foi isso, gente! Mas a gente foi pro nosso filme! Exato! Uhul! Mas antes, vamos pedir o like! O Zap tá ali! Não! Não! Vamos pedir o like pro pessoal! Sim! E aí, pessoal! Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Dê o like! Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! 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 X%, tá! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto